Eu acredito piamente que eu sou extraterrestre, eu acredito piamente que eu não tô brincando com você. Então, BetSat, primeiro link na descrição, dá essa força pra gente aí, rapaziada, e também tem o link aqui no QR Code que tá ali, na cabeça dele, deve estar na cara dele. Eu acredito em ET, acredito em ET, muito, inclusive você teve um encontro. Tive contato, a minha avó falou já, você não ouviu minha avó falando? Ouvi, ouvi. Minha avó contando já. Fala pra rapaziada, pô. Ô, Cota, eu acredito em ET, acredito, já tive contato com sete anos, a minha avó e meu avô estavam no carro, minha avó tá viva, minha avó confirma essa história, jogou uma luz, parou o nosso carro, depois disso eu tive contato com vários extraterrestres em sonho, não era sonho, mas pra mim era sonho, mas hoje eu já sei, porque eu leio muito sobre o assunto, era abdução, não era sonho. Você foi abduzido. Eu fui abduzido, eu já tive contato com os seres mais variados, diferentes, greys, os cinzentos, com olhos grandes, também os felinos que são mais altos, com a cabeça grande também, mas cabeça grande tu gosta, cabeça grande, só que com os olhos grandes, mais verdes, e cabelo ralo, loiro. Mas por que que é felino? Eles dizem que são felinos, que evoluíram dos gatos, dos felinos. Tem feição de felinos? Tem reptilianos também, que já estão aqui no meio da gente na terra, né? É. Eu já tive algumas situações que eu vi, disco voador, agora, cara, eu já tive, assim, experiências, assim, com relação a sonho, de meu corpo travar no meio da noite, eu ver, sentir situações, de eu ter certeza, principalmente quando eu tive a minha experiência de quase morte, eu tive certeza que eu não sou daqui. Tu não é daqui de onde? Que eu, eu tenho certeza que eu tô aqui, encarnado aqui, mas eu, na última vida minha, eu era de, eu era um felino, eu era de outro, eu era dessa raça felina. Eu tô aqui com uma missão. Você era extraterrestre? Eu sou extraterrestre. Eu sou extraterrestre. Ah, você é? Eu sou extraterrestre. Não, eu não tô brincando, cara, você tá rindo, mas é que eu... Eu sou extraterrestre, não, cara, você tá rindo, mas eu tô falando muito sério. Eu sei, cara. Eu já fiz abdução, não, eu já sofri abdução, eu já fiz regressão. O que que é a regressão? Regressão, é um amigo meu que faz, ele é um dos melhores na regressão do mundo, e eu já me recordei de vidas passadas, inclusive, depois que a gente volta, é como se a gente tivesse revisto aquilo tudo mesmo. Caraca. E nas duas vezes que eu tive experiências assim, ou quando eu morri e fui ressuscitado, eu tive a EQM, que é experiência de quase morte, ou quando eu fiz a regressão e eu me vi num outro plano, num plano diferente daqui, que foi a minha vida anterior, eu tive a certeza pelas coisas que me foram ditas e tal. O ser de luz que eu vi, que falou comigo e tal. Falou o quê? Não é só a hora, você tem uma missão na Terra, você tá voltando. E eu voltei, aí deu aquele tranco, eu acordei no meu corpo, isso quando eu tava... Agora, na regressão que eu fiz, que eu relembrei da minha abdução, eu tava dentro de uma nave, toda prateada, e a nave não tinha parede, ela era como se fosse uma plataforma, que tava flutuando perto da Terra, e da plataforma, ela tinha parede, mas ela era transparente, entendeu? Era como se eu visse tudo. Eu vi as estrelas, ela... Era como se fosse uma parede embaixo, você diz? Não, não, embaixo ela era metálica, mas era como se fosse uma nave, era uma nave. Redonda. Uma nave redonda, mas grande, muito grande, como se fosse um estádio de futebol enorme, só que daquilo ali, eu via a Terra, eu via os planetas, eu via a Lua, eu via o céu, era como se fosse uma Terra plana. Entendeu? Só que era um negócio, assim, que eu não senti, eu não tava no espaço, ela era um dome, entendeu? Sim, protegida, assim, né? Ela tinha uma proteção que você respirava ali dentro, e chegou uma criança com a cabeça disforme, né, maior, extraterrestre, e veio falar comigo, falou que sentia muita saudade de mim, que o tempo lá passava diferente, que pra mim aqui tá passando muito, e que pra eles lá não passou nada. E que eu, foi uma decisão minha encarnar aqui na Terra com uma missão de ajudar a humanidade, fazer uma série de coisas, e que na hora certa eu também ia entender tudo que eu tinha que fazer. É, e eu lembrei perfeitamente tudo isso, eu vi essa cena, eu voltei nessa cena e eu vi essa cena, com regressão. Caramba, cara. E era uma menininha muito bonita, e ela fala que ela era minha filha lá. Lá no outro planeta? No outro planeta. Caramba. Essas porras são fodas, mano. Então, ela falou, você é daqui, e você tá em missão na Terra, então você me pergunta, você se considera um ET? Sim, eu sou extraterrestre. É? Eu não sei nem o que dizer, papo. É bizarro isso? Não, não, não tô zoando, não. Aí vão querer, vão zoar, que vão falar que é Ronaldo BN, caramba. Aqui o Cebolinha, por exemplo, mandou um superchat falando, papo, você mostrou folha de maconha em La Paz antes do podcast? Não, cara, é a experiência do cara, pô. Cebolinha, papo a piloca das ideias. Era disso que eu tava rindo quando você tava falando. Porra. Vocês sabem que agora o Mercado Livre é o e-commerce oficial do Flamengo. É? É. Bom, pelo menos, não há. Não, eu sei, é assim, tô brincando contigo. Sei lá, vai que eu tô falando o Mercado, queira. Mas é, e aí lá a gente tem umas dicas, inclusive a camisa branca do Flamengo, que ainda tá, ainda se o Flamengo vai jogar de branco, joga com essa camisa, ainda tá valendo, custando R$170,00, tá bom? Aliás, eu vou até botar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem saber. A nova, a atual, R$170,00. A branca, R$170,00. A que vai lançar a outra, né? É, mas não lançou ainda. E ela é bonita pra caramba. Ela é bonita pra caramba, cara. Já vou pedir pra vocês deixarem um like, comentar bastante. A live, por enquanto, tá restrita só pra comentar quem é inscrito. Então se inscreve no canal, que é rapidinho, é de graça. E aí você pode mandar teu comentário à vontade. Se você quiser uma propagandazinha aí, manda um superchat aí de 15 pratas, pelo menos, que a gente divulga, tá? E agora, rapaz, olha que maravilha, Gabriel. O BarbaCast conseguiu um patrocinador. Pô! É mesmo? Pô, BetSat, nossa parceira. Primeiro link na descrição. Entra lá no BetSat. As melhores odds. É melhor tudo. Tem o melhor tigre também, não tem? Hã? Tá no QR Code aqui? É aqui? Aqui tem o QR Code aqui. E também, link na descrição. BetSat, muito obrigado por apoiar nosso trabalho. E, meu irmão, vai ter coisa boa aí, tá? Então, espera aí que vai ter coisa boa. O segundo link na descrição é o curso do PT de Ordem. A gente não cansa de falar, de indicar pra vocês, porque é muito bom, de verdade. É o YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar dinheiro no YouTube. Aparecendo ou não, tá bom? É um curso completo. Quando a gente fez o nosso canal, tinha 40 mil inscritos. Hoje tem 205 mil inscritos, quase. Vamos chegar a 205 mil inscritos hoje, se Deus quiser. Então, eu recomendo. É o segundo link na descrição. E o terceiro link é o nosso canal no WhatsApp. Agora tem canal no WhatsApp também. A gente tem lá 40 e tantos mil inscritos no canal no WhatsApp.